Meu Deus, DaniSkip Cara, DaniSkip velho Mata esse menino Mano E ai galera, beleza? Aqui eu também estou com mais um vídeo Só que hoje é o seguinte Por favor, depois você fala sua intro Olha o pai de dois ali ó Quem? Pai de dois Meu Deus O cara tá com dois Filhos velho Quem? Tudo bem Ele tá com dois filhos na cabeça e no pé Olha o pai de dois Segui pessoal, é o seguinte Todo mundo aqui tá com uma velocidade muito rápida Então, cuidado com clicar, tá? Eu clico mesmo Tem Halloween numa mão É Halloween meu parceiro Você não joga quanto tempo? Sei lá, uns duas semanas Caraca velho Faz tudo que a mão que eles não chamam pra gravar Sim Caraca Hackearam até já fizeram velho É impossível os impostores ganharem isso aqui velho Você botou quanto de distância de kill? Short Meu Deus Vai ser a guerra do flash contra o flash reverso Tá ligado? Eles lutem bem muito Cara, eles vão ter que pegar Pra me pegar disso aqui, eu vou ter que correr viu Ok Vou ter que correr É uma piada Viu que eu entendi Cara, eu vou... Ai! Meu Deus, quase morri Não confio no pai de dois não viu O pai de dois é o amarelinho Acho que a gente vai terminar até A teste tão rápido que os caras não vão conseguir nem Pensar em... Sei lá, hein Aconteceram coisas aqui, hein galera Ei, tô na jurão Deixa só uma teste pra terminar depois Mas por que? Que eu posso provar uma inocência com ele Mano, quem é que tá umas câ... Como que não durou tanto pra alguém morrer, velho? Não é Navegação, foi? Eu e meus dois filhos iremos obedecê-lo Esqueci que eu vi Ah, juiz bochecha! Ah, juiz bochecha! Tá desconfiado, tá desconfiado de juiz bochecha Como você não lembra? Eu e bochecha chamo juntos Vacilou, hein, bochecha Caraca, esse diabo que tá... eu tô atrás Gente da Mara também suspeito da Mara Vota no Goaba Motivos... Seu Goaba Motivos... Seu Goaba Ok, vamos votar no Goaba Ele quis saltar piada aí falando que suspeito da Mu Realmente, realmente, vota no Goaba aí Que isso, a Muquiz é vingativa assim? Eu pensei que você tinha motivos Não, meu motivo aqui é que ele falou que vai votar em mim Que aí, João? Vota na Muquiz Hahahaha Fondes é o que mando Fondes é o que mando Fondes é o que mando Não gosto dele Está dividido aqui, galera Vai sair ou o Goaba ou a Monquize hoje dormir Vota no Goaba Eu te matava na próxima Mas como eu não sou, eu não vou É o João e a Monquize, velho Estou aqui com dois impostores Ai, Maurício! Pelo amor de Deus Mataram o Goaba, velho E o Maurício voltou nele mesmo Ficou nervoso Deu tiro no pé Não era, eu imposto Iiiiiiih O Case, hein Tá apertando pra você, maca Antonei, que ele não era Eu tenho lixo Vem ver meu lixo aqui Não tem, não tem confim teste Não tem teste visual Isso é coisa de jogo de criança Ah, é? Aqui a gente joga no Hearth Eu mais um lixo pra isso Então vou jogar fora o meu lixo Pronto É bom, lixo, você joga no lixo Eu não Você sabe que eu sou o Toná Jurássia, né, Mon? Exatamente, por isso que eu perguntei Cara, é muito rápido, velho O Buchecha não é, João Eita, alguém vai me matar agora Que eu tô aqui nas câmeras Vai fechar a porta Vai sair do duto agora E vai me matar, ó Vou gritar o banco errado Antes que eu morra A elétrica tá fechada Pra ninguém ver quem entra no duto Fecharam tudo, velho O Verde tá aqui comigo Ai! Tem um cara aqui no meu... Meu Deus A Munkise foi... É o João, é o João Alvin não sou eu, Alvin! 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 Ceau não! Fala! Fala! Eu tava num lugar aí embaixo Eu tava com... Na elétrica Fui na elétrica depois que eu tava lá embaixo Na esquerda Quando fecharam tudo Quando teve Lockdown Na quarentena Depois de que aconteceu Abriu as portas E fui pra elétrica Confira em mim Confira em mim Mas o que que tem? O corpo becava na NBA E você foi pra elétrica? Duto de um pro outro, João. Alvinho, eu tá... eu depois do fim direto eu não usei o duto, Alvinho. De forma alguma, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, confia em mim. Tá, 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 tá. Então quem que você acha que vai dizer? Eu acho que o bochecho de contra o corpo duas vezes, velho. Isso é troco. Passei por uma situação apertada agora, hein. É... Não se sinta livre, não, tá? Não, não tô se sinta livre, não, pô. Tô de olho. Caraca, esse bochecho tá... Eu tenho lixo, porém acho que não dá pra ver. Não, não dá, não dá. Mas, velho, João, eu ainda acho que é você, porque a velocidade é muito alta, velho. Você pode ter matado na medbay e vindo andando até, né? Sim, eu poderia, mas não sou eu, eu tô falando sério. É muito alta a velocidade, João. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eu vou andar junto com você. Eu vou andar junto com você agora, você vai ver, eu vou dar skip. Vai me matar. Não, eu vou me matar, você vai ver. Eu provavelmente você vai me matar, mas... Mano, se não for bochecha, é você. Ah, skipar. Eu skipei, skipei, porque ninguém juntou pra me matar a bochecha, né? Mano, foi você que falou que era ele. Cara, eu duvidei dele, velho, mas ninguém errou e pôde me matar ele. Olha aqui, tipo, eu sei lá, hein. Eu vou te contar. Cara, falando sério, só faz test que ganha. Mara, faz test. Mara, você faz test quando tá morta. Olha o reator aí. Eita, ela falou isso e o reator é tibarugarunga. É, tu acha que era ela, será? É, ela não era ela. O que fizeram é o impostor. Lá vai, lá vai, lá vai. Deixa eu ver o que eu já vai falar. O que eu já vou falar? Vermelho e amarelo porque votaram em mim. Mano. Reportou dois corpos. Ah, tu não apetou pro cara todo isso. O cara faz dois filhos, velho. O cara faz dois filhos, conta pra pagar, criança em casa, criança no colo, criança na cabeça, e ele atrapalha o cara clicando no botão. Vamos dar skip e terminar a task. Sim. Eu tenho criança. Não posso ser morto. Dá skip e ganha com task. Eu acho que é alguém muito bobo, viu? Ah, nem meu pai. É, mas tô matando muito pouco. Eu já tinha passado a lambida em todo mundo. Caralho, já teria passado a lambida em todo mundo. Sim, certo. Hum, isso é óbvio. Cara, tem dois caras ainda, velho. Vamos saber sabotar. Só porque eu falei das testes, né? Eu sou um cara quente, eu vou resolver isso aqui. Cara, não sei resolver combos, velho. Resolve aí, por favor. Não sabe resolver combos. Não sei resolver combos. Me suspeita, hein, João. Eu não sei resolver combos, não. Cadê o selvin? Você teleportou? Eu... Mano, cadê o verde claro? Ele tava aqui! Ele foi pra direita, pra direita aqui. Voltou, voltou. Tem um corpo na... Admi... Na... Meu Deus, o preto seldo! O preto seldo adulto! E me matou o quê? Como assim? Eu chamei a reunião e morri! Preto! Mano... Eu chamei a reunião e morri! Eu vi isso! Como que foi isso? GD Maurício! Foi muito rápido! Vermelho caiu! Olha que falso! Como assim? Não apareceu nada do lado! Meu Deus do céu, velho! Foi muito rápido! Na hora que o Alvinho foi reportar... Pá! Os caras desce tapa nele! Mano... Foi muito rápido, velho! Os caras salvem o Alvinho! Descomendou todos os caras! Ei, Alvinho! Dali ao B aí! O Alvinho tá no jogo? Volta pra casa, João Victor! É uma bochecha! Bochecha, eu volto pra casa! Tava no duto! Que eu, eu! Tomando todinho! João! É com você, João! Ele me matou na sua frente, João! Não, não! Relaxa! Sou bom em confirmar! Eu vou provar! Alguém viu onde você tava? Caramba! Ele tá sendo cínico, viu? Maurício tá sendo cínico! Você usou exclamação! Era interrogação! É você! Pode, pode, pode mandar! Os caras não vão votar nele! Não vão votar! Confia, confia, confia! Maurício e GD! Acabou, acabou! Meu Deus! Dali skip! Cara! Dali skip, velho! Mata esse menino! Mano! Acho que vocês vão morrer agora! Não tem spara! Agora só, mano! É... O meu corpo vai salvar, João! Você tem essa chance! Você tem a segunda chance, João! O meu corpo vai trazer a vitória! Se eu não matar alguém agora, já era! Acabou o jogo! Prova que é eu! Prova que é eu! GD! Maurício! PAPARITITU! TITU! TITU! PAPAPRI! PAPAPRI! PAPARITITU! PAPARITITU! Jo, jo parece eu cozinhando botando uma pitadinha de pimenta! Aqui ó! CIDADE! Ah! Véio, os caras vão dar uma burrice! Que tempo, né? Ah velho, os caras vão perder o jogo, não tem! Ganharam, ganharam! Pão jo, você quer saber quem é? Ah, velho... Já quer saber quem é, João? Não eu quero mais chorar, tá ligado? O povo burro, velho O corpo do Alvinho salvou, tá ligado? Salvou não, né? Que perdeu de qualquer jeito Não, não, salvou, tipo, deu última esperança Tem dois vivos aí ainda, meu amor Eu ia morrer agora Ah, era o preto e o linha Ah, espertos Espertos demais É muito que ir Cadê o verde claro? Saiu da elétrica Sim, era ele, eu ia cruzar depois de demora Ele estava focando em um por um, tá ligado? Ele tinha matado na câmera E da câmera ele foi pra elétrica O Alvinho não viu ele saindo do duto da elétrica Cara, vamos de novo, velho Cara, isso Mano, não para, velho Mas, velho, eu cliquei em reportar Tipo, eu nunca senti diferença de ping no Among Mas agora eu senti Eu cliquei em reportar o corpo, passou um Dois, e aí apareceu a animação de eu morrendo Ué? Cadê eu ouvir? Ouvindo tá aqui? Vocês não tão me ouvindo? Você tá no jogo? Ah, não, não, deu sala cheia Deu sala cheia Ah, tá Ah, tá Bom, amigos, como nessa última a gente perdeu o feio Eu caguei a visão do Imposto agora O Imposto não vai conseguir ver nada nessa partida, ok? É sério, ele não vai conseguir ver um passo na frente dele, tá ligado? Então eu espero que não seja eu Que só eu me peguei Matando a frente de todo mundo Ai, ai, ai Só o Imposto não tinha visão, né? Mas teve uma hora que eu fiz assim Ai, gente, eu não tô vendo nada Só o Imposto não tinha visão Se entregou de leve Sim João tá meio quieto Eu tô acompanhando a minha amigo que é isso aqui Eu quero ver ele matar Tem duas pessoas aqui, Mara Por isso você não vai me matar Porque tem um álibi O Rojo fez task João, se for você Eu duvido você me matar Por estar a culpa em outra pessoa É? Cês tão me ouvindo, né? Cês tão me ouvindo? Olha só Rojo fez task Eu sou o detetive aqui, tá ligado? Eu estou passando Mano, mano Sabe uma coisa que a gente pode fazer, Alvin? Tem uma estratégia muito boa Para descobrir quem é Imposto É muito boa, pô Mano, é muito É tão boa Que é muito boa Vem aqui na Elétrica Vem aqui na Elétrica Eu tô doido Eu acho que já deve estar falando demais Ele tá enrolando Porque ele é o Impostor Vem aqui na Elétrica Cara, falando sério Tá, vou falar Eu não vou na Elétrica, não Porque vamos matar É, estranho, né, amor? Onde? Onde? Quem? Onde? Quem? Peraí Onde? Ah, quebraram a street Tava um monte de gente na Elétrica O corpo descobriu da minha ex-amiga aí Ainda bem que eu sou atual Não ex Fala pra ela, João Fala pra ela, fala pra ela, João Conta a verdade Não, não vou contar não Deixa ela adivinhar sozinha Finalmente, João, Jotinha Boa, mano Será que matou e portou? Aham Eu também acho Mara, é você? Não Não sou eu JV, é você? Não sou Ele enfatizou mais o som, né Sim, sim Caramba Cara, não tem como Isso, morreu a pessoa Vamos dar skip Por que o Alvin tá cá lá? Tipo, galera Talvez seja eu Não, o Alvin tá lá Anotando no cardinho dele O cachimbo dele lá Análise de shockwomen E a boina dele lá Eu tenho o cachimbo A boina Uma lupa Uma lupa O Patim ganhou um voto O Patim votou O Miguel votou no Patim Interessante Mas ele falou antes E eu vi ele fazendo teste Tá ligado E ele falou antes Que suspeitava do amarelo Por isso que ele votou nele Cara, os impostores não conseguem ver ninguém Então eles vão ter que hackear Pra ver alguma coisa Entendeu? Mas pior que a gente Mesmo assim Enxerga no escuro Não fica tão escuro não Pera, como é que você sabe? Porque acabaram de sabotar a luz E eu continuei enxergando Não, é que você falou Mas pior que a gente enxerga Tipo, a gente os impostores Tá entendendo? Não, a gente os inocentes Mesmo que eles apaguem as luzes A gente ainda vai enxergar Estou de olho, Marluiz Me parece um pouco confuso também Mas eu entendi o que ela quis dizer É, parece realmente Eu entendi o sentido Das pessoas que falaram nessa calma Ô Olha a caixa online Ah, eu encontrei o João ali no finalzinho Cara, eu vi esse cara Eu estava na cafeteria Ele estava na elétrica Laranja Vou de laranja Falou convicção Eu nem duvido Ele estava na elétrica De novo reportando Em amarelo Laranja, laranja Não, quando for assim A gente tem que confiar Igual aquela vez que o JV falou O cara matou na minha frente e tal Laranja 100% Não, mas o João O cara está do outro lado do mapa O João fala assim Entrou no adulto Eu vi Então, mas tipo Foi com convicção Tá ligado? Ele fez duas vezes Só pra tirar o cara Mesma coisa que esse cara aí fez agora Tá vendo? Aí se não for o laranja É o amarelo Muito simples É de compo Tudo bem, laranja Se não for o laranja É o amarelo Se não for o laranja Já era pra tu Amarelo Tenha convicção Volta aí, Rafa Você tá aí, Rafa Muito bom Serviu pro mesmo propósito Você tá aí O verde claro Impostou no patinho O verde claro Botou no patinho mesmo E ele era O impostor Amarelo tá limpo Vamos olhar o verde claro Cara, eu desconfio do Rafa Maniblox Porque ele esperou Foi o último a voltar Tá ligado? Minhas texas Eu vou pra câmera Minhas texas Minhas texas Vou para as câmeras Cara, ele poxa Não tá vendo nada Ele não sabe Se eu estou na câmera Então A gente podia fazer uma pergunta No chat Repito O João está na navegação João está na navegação Ai, socorro, socorro Ele desceu Da navegação para baixo Socorro, socorro Tô me vendo Tô sendo espionado Posso Dar uma ideia aqui? Olha o topo da cafeteria Pra mim, João Rapidinho Posso dar uma ideia aqui? Olha o topo da cafeteria Pra mim Eu quero ver se o verde claro Matou alguém Ali no topo Não mata não Tem ninguém Peraí Eu vou dar uma ideia aqui Vamos matar agora Calma, calma, calma Galera, calma Eu vou mandar Espera aí Espera aí Quero mandar isso Pra ver se alguém fica nervoso Quem você viu? Quero ver se alguém fica nervoso Não, foi isso que o cara falou ali Espera, espera, espera Tô pensando na pergunta certa Pergunta certa Vou falar É Alguém não tá conseguindo ver nada do mapa Não, é óbvio que ele não vai falar, né? Nossa, o JV Ele é tão ruim É, não Ihhh Não Não Eu tô vendo Não Não Nada não O que foi que não falou? Espera aí O que foi que não falou aqui? O verde claro O mesmo que votou no outro Ah não, ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele falou Ele falou Mara, diga Tem scan O que você viu? Nada não Eu só queria falar Eu vi Pra ver se, né Sei lá Vai que ele se entrega Vai que funcionava, né? A gente já tava tipo morto, tá ligado? Mano, o roxo Continua votando no partinho Mesmo depois de ele entregar um cara à toa Cara, pode ser inimizado de amigos também, Cleano Acontece isso A moquece aí faz isso Vou parar as câmeras Impostou, acho muito de ir pra câmera, né? Não, eu tô embrei minhas testes, né? Que isso? O que foi? Sei lá, hein Sei lá, hein Talvez tem alguém saindo da elétrica JV está ali JV está aqui Oi, JV JV está ali Ele está aqui Ali Aqui Ali Sumiu Bati pra pés Ó, vê se alguém morreu na navegação Dá uma bizarra Eu acho que alguém vai morrer nos escudos Eu acho que alguém morreu nos escudos Olha pra mim Morreu! Morreu nos escudos! Marron! Quem tá fazendo navegação? Marron! 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 Onde você estava? Marron! Eu, hein? Ah, velho Marron, onde você estava? Tava na elétrica Eu te vi na navegação! Como? Tava na... Acabou Eu tava vendo Quem estava nas câmeras Eu só vi alguém sumindo Do Shields ali Eu fico... Três votos já Já pode votar, já pode votar Três votos ele já sai Já foi de base Três votos, nossa Aquele já anda Tava escuro Tava escuro! Ah, não é Eu não entendi Tava escuro! Tava escuro! Ué, ué, ué Deu certo, tá vendo? Só que teve um delay Só impostou o menu escuro É, bebê Funcionou a ideia, tá vendo? Vai sentar no colo do Thanos Só falta ele votar Ah, o cara não mandou Tava escuro Ele votou em si mesmo, velho Ele se percebeu que se entregou, pô Ah, tá bom Ah, bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Gostou o seu like aí embaixo Que a gente falou do canal Valeu, beijos e até mais Fui!